Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Tudo bem? Galera, hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West, trazendo mais uma dica marota aí caso você queira testar no seu game, tá? É importantíssimo já avisar que o que eu vou tratar aqui pode ser spoiler pra quem ainda não zerou o jogo. Você tá jogando, não zerou ainda ou vai jogar, né? Não quer spoiler nenhum? Mano, tem muito vídeo bom no canal pra você dar uma olhada, deixa isso aqui separado do lado, depois que você zerar, você volta aqui e vê, tá bom? Se você não se importa, beleza, segue comigo. Peço pra vocês que já deixem aquele like matador pra auxiliar o trabalho que a gente faz aqui. Meu, é sério, a galera não tá recebendo a notificação, o YouTube não tá mandando os vídeos e se você interagir com o conteúdo, é possível que chegue até você os próximos, tá bom? Então vai lá, já deixa o like aqui, põe um comentário, compartilha com os amigos e sua alegria. Se ainda não for inscrito, fica o convite, conheça o nosso conteúdo e vem! Pessoal, é o seguinte, olha só onde nós estamos aqui. Estamos numa praia em Horizon e de frente com a base Zenith, né? Quem já jogou o game, quem já zerou o game, sabe quem são os Zeniths, o que eles vieram fazer aqui na Terra. Inclusive, aquele lugar onde nós estamos vendo ali, é onde acontece a missão final, a boss fight final. E depois que você termina o jogo, aquilo tudo fica o quê? Bloqueado, fica bloqueado pro jogador. Certeza, Kalil? Você já tentou ir lá? Já, mano, quer ver, ó? Só pra mostrar pra vocês, galera, ó. Se você pega o Heliodo, vai... Vai chegar num certo ponto que o game, ele entende que você está fora do mapa. E te faz voltar, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? O jogo não permite você fazer esse percurso. Você não pode voltar lá pra explorar. Mas existe um glitch, né? Existe um bugzinho. Que por um lugar específico, sim, você consegue voltar. E eu vou estar mostrando pra vocês. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é chegar nessa fogueira. Tá vendo aqui? Bem nessa fogueira aqui, ó. Nós vamos quebrar o mapa por aqui, galera. E assim chegar na base dos Zeniths, tá? Vamos lá. Acompanha comigo. Só você seguir exatamente o mesmo caminho que eu tô fazendo, não vai ter erro, cara. Não vai ter erro. Eu não sou de ficar acelerando o vídeo, tá ligado? Quero que vocês vejam mesmo todos os detalhes pra fazer sem problema algum, tá? Geralmente a galera, quando vai mostrar caminhada em vídeo, a galera, né, passa rápido. Eu não curto. Se você quiser, você adianta aí. Mas eu não aconselharia, beleza? Vai seguindo passo a passo. Logo mais à frente vai ter uma praia. E é lá que a gente precisa chegar. Ó, se olhar no mapa, vocês estão vendo aqui, ó. Já quebramos. Estão vendo? Aqui nós já quebramos o mapa. Estamos em um lugar onde não deveríamos, né? Certamente chegando aqui, o jogo deveria dar aquela mesma mensagem que ele deu pra gente quando a gente estava aqui, ó. Vamos lá. Chegamos na praia. Chegamos na praia. Aqui. Beleza, você pode chamar seu heliodo já. Eu deveria ter chamado no ar. Não chamei, porrão. Vambora. Ó, e tamo chegando, ó. Aqui o jogo já daria a mensagem. Se a gente estivesse lá daquele outro lado. Mas não deu, caras. E nós estamos aqui exatamente naquele lugar onde, junto com o Erend, nós fizemos a última missão. Aqui, inclusive, é onde tem aquela baita batalha. Né? Olha aí. Tá tudo aqui, galera. Tá tudo aqui, galera. Tá tudo aqui, hein? E o lugar pode ser explorado inteiro. Até mesmo, né? Lugares onde a gente não foi com a Eloy quando jogamos, quando chegamos aqui pela primeira vez, é possível ir agora. Olha aí. Por exemplo, aqui. A gente não veio aqui. Tá aí, ó. Tudo acessível. Tudo acessível. Podemos ir pra qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. O mapa todo fica liberado, pessoal. O lugar todo, né? Vamos dar uma explorada pra vocês verem. Ó, todo lugar onde a gente passa um perrengue pra subir, a gente pode vir aqui depois e passar com o Eliodo. Ó, os lá dentro, onde a gente tem uma boss fight ali. Mano, irado demais, né? Eu não entendi por que que eles bloquearam, saca? Inclusive, se você quiser voltar pro local onde acontece a boss fight, tá aí, cara. A última boss fight, né? Aí, ó. Esse é o local onde nós enfrentamos o último boss. Quem já finalizou, né? Tá ligado quem é. Como que acontece. O bagulho é muito louco. E tá aí, mano, ó. Não tem nada das coisas que... Que tinham aqui. Até tem, ó. Olha aí, ó. A escadinha com o nosso amigo sobe. Depois ele decide voltar. Essa aqui, provavelmente, é a nave na qual ele iria partir. Ó, certamente é a nave. Cara, que massa, velho. Nossa, e é mesmo, cara. É a nave mesmo. Quer ver, ó. Vamos dar uma olhada nela. Ó, aqui atrás, meu. Lugar que a gente nem pensava que existia, ó. Caraca! Isso aqui é a nave, galera, ó. Tudo isso aqui, ó. Que vocês estão vendo. Deixa eu pegar aqui uma visão melhor. Ó, lá de baixo, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó. É a nave que os hênices iriam usar pra sair da terra. Se não fosse a Eloy, né? E os amigos, claro. Meu, que irado. Que irado, que irado. Deixa eu colocar aqui. Opa, não. Não, não, nada a ver. Modo foto. Isso. Acho que nem no modo foto, cara. Ele deixa a gente... Quando tá no Heliodo, né? Não deixa a gente mexer muito. Sei lá. Muito legal. Muito legal. Se você não sabia dessa, velho, tá aí. Agora você sabe, meu. É possível você visitar todo o território da última fase novamente. Mesmo que o jogo diga que não pelo caminho convencional, né? Que todo mundo poderia ali tentar. Se você fizer esse caminho que eu falei pra vocês, é GG da bom. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. 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 Obrigado.